DJ Calixto e o GG Léo Santana Tá ligado? Elas querem sentar pra nós Porque nós é envolvido, envolvido Com as danadas que senta só pra bandido Elas querem sentar pra nós Porque nós é envolvido, envolvido Com as danadas que senta só pra bandido Que senta só pra bandido Que senta só pra bandido Moreni, Moreni, Moreni Moreni, safado, marrento, cheiroso Elas querem sentar pro Moreni que faz gostoso Moreni, safado, marrento, cheiroso Elas querem sentar pro Moreni que faz gostoso Senta, vai, senta, vai Senta bem gostoso Elas querem sentar pro Moreni que faz gostoso Senta, senta, senta bem gostoso Elas querem sentar pro Moreni que faz gostoso É o Léo Santana, DJ Calisto, Felipe Beach Elas querem sentar pra nós, porque nós é envolvido Envolvido com as danadas que senta só pra bandido Elas querem sentar pra nós, porque nós é envolvido Envolvido com as danadas que senta só pra bandido Que senta só pra bandido Morenim, Morenim, Morenim Safado marrento, cheiroso Elas querem sentar por Morenim, que faz gostoso Morenim, safado marrento, cheiroso Elas querem sentar por Morenim, que faz gostoso Senta mais, senta mais, senta bem gostoso Elas querem sentar por Morenim, que faz gostoso Senta, senta, senta bem gostoso Elas querem sentar pro moreninho que faz gostoso Vai! Fuleraje do carangue É o Léo Santana Didi Calisto Léo Santana